Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso projeto audiovisual Acontecer. Sou Ana Clara Martins Eutrópia, sou artista visual, graduando de desenho pela UFMG. Meu nome é Lucas Bortolucci, sou saxofonista, flautista, arranjador e compositor, formado em música popular pela UFMG e também pela Bituca, Universidade Livre de Música Popular. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a gentileza de cada um dos colegas e dos amigos que gravaram, cada um em sua casa, contribuindo para a realização deste projeto. Agradecer também ao Guilherme Fagner, que fez a edição, mixagem e masterização da música. Então, deixo aí o meu agradecimento a cada um de vocês. Vamos falar então um pouco sobre como surgiu o projeto, sobre as nossas inspirações e também sobre o processo criativo. Eu entrei no projeto a partir de uma conversa com o Lucas Bortolucci, em que a gente pensou sobre como seria a pesquisa e a relação das artes visuais com a música. Diretamente, fiquei responsável pela produção das imagens e essa interpretação específica do campo visual. E desde então, há dois anos atrás, a gente iniciou essa caminhada de pesquisa intensa sobre essa relação entre as artes visuais e a música. A composição musical foi pensada e escrita para ser apresentada no meu recital de formatura, que é o trabalho de conclusão de curso, no caso dos alunos de bacharelado em um instrumento. Mas, por causa da pandemia, não foi possível uma apresentação ao vivo. Então, nós decidimos não abandonar o projeto e gravamos a música, cada um em sua casa, com essa participação dos amigos, dos colegas e de professores da UFMG. E também de músicos e amigos que não são da UFMG. E nós fizemos este vídeo com essas lindas pinturas feitas em acrílica aguada por essa grande amiga das artes visuais, Ana Clara Martins Liutrópia. E também nós buscamos criar momentos de convergência entre o movimento da música e das pinceladas. Motivações pessoais para a produção das imagens estão diretamente acerca com a minha vontade de querer descobrir como se dá essa manifestação, essa tradução, esse ponto de interseção entre as artes e como isso pode aumentar a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de percepção, como essa arte nos fala diretamente aos nossos sentidos, às nossas emoções. Falando também de artistas que me influenciaram diretamente na pesquisa visual, estão Ailma F. Lynch, Kandinsky e Paul Klee. Kandinsky e Paul Klee, eles pesquisaram diretamente a relação entre a música e a imagem, sendo Ailma F. Lynch um exemplo de pintora que estava à frente do seu tempo. Ela tem originalidade, ela é forte, ela explora a abstração de uma forma que está diretamente relacionada ao querer, ao sentir e às emoções dela. Já Kandinsky, falando dele, Kandinsky tem uma pesquisa mais específica em relação às artes visuais e à música em si. Ele escreveu dois livros importantíssimos que foram de inspiração do projeto nessa parte das artes visuais, que foi Ponto e Linha sobre o Plano, que ele relaciona as figuras geométricas, sobre as constituições dela e toda a composição de um quadro com a música em si. Um ponto como uma batida, uma linha como uma extensão de som e o plano em si como um conjunto delas, digamos, uma orquestra. Kandinsky vai nesse ponto além e traz a questão da abstração direta, embora considerado pai da abstração, Kandinsky realmente, posteriormente, a gente percebe aí uma afroquente merecia tal mérito, pois se produziu antes de Kandinsky, muito antes, as obras abstratas, porém ela foi inteligente a ponto de saber que em seu tempo as pessoas não estariam preparadas para receber tais obras. E Kandinsky, assim como por causa, justamente porque aí uma afroquente não foi divulgada em sua época, porque ele foi considerado pai da abstração, porém ele desenvolveu, isso não tira o método dele de ter desenvolvido uma teoria completa, um sistema de arte inteiro. E revolucionado a pintura, trazendo as abstrações ao mundo. Kandinsky, ele utiliza diretamente dessa relação entre a música e influencia sua pintura, suas aquarelas, suas pinturas a óleo. A emoção e a cor estavam diretamente vivas nos seus quadros. Ele queria traduzir o som dos instrumentos com cores, com sensações. Tanto que tem a pesquisa de que tal trompete, ele tem relação direta com o amarelo. Assim como determinados instrumentos musicais variam ao tom de escala das cores, cada um representando uma cor em si, passando uma sensação. Então ele queria captar a sensação da música. Já Paul Klee, ele era violinista e ele pintava em suas pinturas camadas de tinta representando camadas de músicas sonoras. Então era sempre uma sobreposição das orquestras, dos instrumentos que eram tocados. Outro livro que foi muito importante e inclusive eu diria o mais importante e que deveria ser destacado foi o livro de Kandinsky, do Espiritual na Arte. Kandinsky, ele traz nesse livro uma relação intensa entre a música e a arte e também a questão espiritual. O espetáculo Diálogos entre o Vento e o Mar, da Jazz Sinfônica Brasil, que teve a participação do artista visual João Alexandrino, que fazia desenhos sobre uma mesa de vidro com areia, que eram projetadas atrás da orquestra em uma proporção muito maior, Esse espetáculo foi, então, o grande inspirador desse trabalho. Ele abriu novas perspectivas sobre as possíveis inter-relações entre música e artes visuais. Eu vou deixar o link dessa apresentação na descrição do vídeo para quem tiver o interesse de assistir, é uma apresentação muito bonita. A formação musical tem relação com uma busca que eu tenho de conexão entre música popular e música erudita, especialmente entre a sonoridade da big band e da orquestra. Neste trabalho, as influências vêm do romantismo, do impressionismo, do jazz, da música brasileira e do pop. No campo da música erudita, compositores como Debussy, Ravel e Scriabin, que buscavam fazer referências a imagens em suas composições, e também outros compositores impressionistas, foram inspirados em pinturas de Claude Monet, entre outros pintores considerados de estilo impressionista. E, atualmente, nós nos vemos diante da possibilidade de aproximar essas duas formas de expressão artística, a música e as artes visuais, de maneira dinâmica, com esse crescente desenvolvimento tecnológico que nos traz essa possibilidade. O livro Música, entre o audível e o visível, da professora Yara Borges Casinocchi, e também uma entrevista da artista visual Lisier De Luca, sobre pensar e fazer arte, foram também muito importantes na construção desse trabalho. Eles trouxeram muitos conhecimentos e muitos estímulos para a realização dessa obra. Eu vou deixar o link também, aqui na descrição do vídeo, dessa entrevista da Lisier, para quem tiver o interesse de se aprofundar um pouco mais. Um ponto importante de se pensar a produção dessas imagens são os fenômenos que eu utilizei para poder fazê-las. A gente tem esse desenvolvimento do projeto diretamente ligado ao fenômeno de sinestesia, que é a primeira parte, que eu chamo de tradução da música. Eu necessariamente tenho uma percepção sobre os sons que escuto. E eu as traduzo em rastros sonoros, que foi algo que desenvolvi em conjunto com o Lucas, acerca do assunto, produzindo, então, riscos ao ouvir músicas que identificam, que expressam o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo da música, se ela está mais aguda, se ela é mais suave. E tudo depende dessa questão auditiva. A sinestesia é justamente o fenômeno de juntar dois sentidos físicos. No caso, o juntando a audição e a visão, que a visão se traduz em rastros. Rastros no papel foram denominados rastros sonoros. O que traz uma riqueza para o trabalho, de certa forma, e uma possibilidade criativa muito ampla. E logo após obter esses rastros sonoros, temos a utilização do fenômeno da pareidolia, que é um fenômeno físico em que nós, seres humanos, somos capazes de perceber formas, imagens e objetos em um lugar sugestivo, mas que originalmente não seria. Assim como as nuvens, percebemos rostos, situações, objetos, animais e outros diversos ambientes sugestivos, mas que originalmente não tinham essa intenção. E, através desse fenômeno, eu retiro desses rastros sonoros composições de imagem, que posteriormente se transformarão em pinturas. Pinturas utilizando a técnica de acrílica aguada, justamente pelo fato da água, quando o pigmento entra em contato com a água, ele expande, assim como a música expande em um ambiente. Inclusive a relação mais poética e a relação mais íntima entre a música e as artes visuais. A visualidade só é possível através do fenômeno das ondas luminosas. Nós enxergamos cores por causa delas. E quando se trata de uma imagem, se trata de fazer algo assim, a gente pensa e lida diretamente com a luz, que se expande em um ambiente. Tudo se dá devido ao preenchimento da luz no ambiente. E a relação direta com isso é um músico que toca um instrumento e, através das ondas sonoras, já não mais luminosas, que se expandem no ambiente. O som ocupa o ambiente. Ele se espalha. Então, ambos os dois, apesar da música ser fruto de uma dimensão temporal e as artes visuais fruto de uma dimensão espacial, o que as unes são justamente a capacidade de expansão. A capacidade de expansão sonora e luminosa em um ambiente. Isso é um tanto um ponto poético que tem no trabalho e é um ponto bonito de se pensar, de se refletir sobre. Em relação ao título da obra, gostaria de trazer o pensamento que inspirou esse nome, acontecer com S no lugar do C. Então, eu vou ler aqui para vocês. O anseio de criar, de compor, nasce de uma necessidade humana de dar vazão à potência criadora que é inerente ao ser humano. A criatividade é um atributo do ser. É parte da essência de todos nós. Dar vazão à criatividade é proporcionar liberdade ao nosso ser. Criar é uma forma de autorealização humana, uma forma de expressar-se e também de ser feliz. Inventar, criar combinações de materiais já existentes ou já criados. Criar variações múltiplas, conectar ideias, refletir sobre elas, ampliá-las. O ser é um universo de possibilidades de realização, de aprender, de criar, de construir, de construir e interagir com o mundo. Criar é deixar o ser acontecer. E o ser anseia por acontecer. Por isso, anseia por criar. Então, acontecer é essa ideia de acreditar no potencial criativo, criador, que cada um de nós carrega dentro de si. Acreditar no nosso potencial de realização. Sobretudo, acontecer é o desejo de entrar em contato consigo mesmo, com a nossa essência, no sentido de autoconhecimento. E também de viver uma vida de maneira criativa. Eu posso dizer, na música, que um momento de criação é um momento genuinamente feliz. Principalmente, um momento de encontrando os caminhos harmônicos da música, de fazer as variações no decorrer do arranjo, de ir descobrindo elementos interessantes no decorrer da peça. E já no fim desses dois últimos anos, de pesquisa sobre a relação da música e da imagem, a gente chega aqui com os nossos produtos, frutos de intenso trabalho, que são a música acontecer de autoria de Lucas Bortogutti, as pinturas de minha autoria, o conjunto delas, e a produção audiovisual, também denominada acontecer. Unindo todas elas em um único vídeo. A composição foi premiada neste ano de 2021 no Festival de Música Autoral da Região das Vertentes. E é com muita alegria que nós apresentamos para vocês o resultado do nosso trabalho. Música Autoral Música Autoral Música Autoral Amém. 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 Amém.